E atletas da equipe de Três Lagoas começaram o campeonato sumatogrossense de atletismo com o pé direito. No último final de semana, eles conquistaram 10 medalhas entre ouro, prata e bronze. A reportagem é do Israel Espíndola. Ana Laura Cordeiro, Vitória da Silva Barreto, Gabriel Saraiva, Pablo dos Anjos Vicente, Eloísa e Miguel Longue Triplo e Luiz Augusto dos Santos. Jovens que representam a equipe de atletismo de Três Lagoas. E no último final de semana, conquistaram 10 medalhas na primeira etapa do Campeonato Estadual de Atletismo, sub-20, que foi disputado em Campo Grande. Ana Laura já é uma velha conhecida nossa e tem conquistado bons resultados. As duas medalhas vieram na corrida dos 400 e 800 metros. As medalhas mostram que a atleta está focada para o Campeonato Brasileiro. Esse ano eu já saí do sub-18, então esse ano a minha prova principal é o sub-20, que vai acontecer em abril. Então a gente que é o brasileiro, né? Então estamos treinando bastante forte para pegar pódio no brasileiro e conseguir uma melhor colocação ali. Outra que não quer perder o foco é a vitória da Silva. No lançamento de disco e arremesso de peso, foi medalha de ouro. Atleta de 15 anos, foi absoluta. Sim, foi uma competição bem importante, como foi a primeira, entre aspas, do ano. Com resultados que eu gostei bastante, melhorei marca e tudo mais. Foi muito bom trazer medalha. Pablo dos Anjos Vicente trouxe uma medalha de ouro na corrida dos 800 metros e uma de bronze nos 400 metros. O fator nervosismo ainda pesa, mas o campeonato só está no início e tem muita corrida para acontecer. Ele mesmo ressalta que a meta é sempre buscar o ouro. Eu acredito que falta melhorar um pouco mais o trabalho e tudo. A gente vai estar buscando sempre. E é isso, mirar no ouro, uma hora a gente chega lá. Estreando pela equipe de Três Lagoas, o jovem Gabriel Saraiva. Ele veio de Junquerópolis, interior do estado de São Paulo, onde já corria por hobby, a trabalho em Três Lagoas. Assistiu uma reportagem do grupo RCN sobre o atletismo e se interessou. Treinado pelo professor Reinaldo, conseguiu alto rendimento e trouxe medalhas na primeira competição. Foi prata na corrida dos 100 metros e bronze no salto em distância. Bom, de início foi para trabalho, eu queria trabalhar envolvendo empresa e tudo. Mas aí, bom, eu vim para uma reportagem do atletismo daqui, uma curiosidade. E eu vi a Aninha se destacando no brasileiro, vi o Pablo também. E vi que se eu tentasse de novo esse sonho de ser atleta de atletismo, que eu já era lá em Junquerópolis, com apoio, claro, treinando com eles aqui, que é uma equipe maravilhosa. E que o treino do Rei, que já é de alto rendimento, algo que eu não treinava lá em Junquerópolis, era bem basicão, eu podia conseguir aí, conseguir ser profissional. Eu acho que, estando aqui agora, acho que tem tudo para ser. Na sua estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense, já veio já os resultados? Ah, já veio já. Apenas dois meses de trabalho com o Rei, a gente já conseguiu estrear com medalha. Claro que eu queria ser campeão, mas o segundinho, o terceiro, assim, já foi uma boa estreia. E nas próximas competições, o Gabriel que vai chegar vai ser bem melhor. O resultado conquistado garantiu a Ana Laura, a Vitória Barreto e o Pablo o direito de competir no nacional representando o Mato Grosso do Sul. Resultado de muito treino e dedicação, como pontua o técnico Reinaldo Abrão. E mais uma vez nós conquistamos medalhas de primeiro colocado, segundo, e além da classificação, praticamente, já para o Campeonato Brasileiro, que vai ser em Cascavel esse ano, que é dessa faixa etária de sub-20, né? Que é até 19 anos. É, sem dúvida, né? A gente já vem já fazendo isso, né? Mais de 30 anos, 20 anos, né? Nós sempre vem sendo destaque no Estado, não só agora, né? Com os mais atletas que nós tivemos. Mas o objetivo nosso é esse, né? Com o apoio da Prefeitura, é sempre levar o melhor que nós temos, né? E os bons resultados da equipe profissional já começam a influenciar a categoria de base. São as crianças, que inclusive já participam da Liga Paulista no próximo mês. A expressão utilizada no esporte de que a base vem forte se confirma na pista de atletismo da Associação Desportiva Noroeste do Brasil. O projeto é desenvolver ainda mais essas crianças para que Três Lagos sempre brilhem no atletismo, como ressalta o técnico Reinaldo. E o nosso objetivo também é a clientela nova que a gente está tendo. Trabalhando com a criança de 10 até 15 anos, né? Com o objetivo de levar e melhorar o nosso atletismo e incentivar a participação também das crianças. Nós teremos apoio também desse ano do nosso prefeito, do nosso secretário, para a gente poder participar da Liga Paulista, né? Onde é para criança de 5 até 20 anos, entendeu? Então tem categoria até 6 anos, até 7 anos. Então vai ser bastante interessante para a gente levar essas crianças para participar e para incentivar. E já com isso eles vão pegando o gosto e, se Deus quiser, logo, logo, está representando também nossa cidade em campeonato estadual e nacional, que é o objetivo nosso e o objetivo da secretaria.